Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no canal Darius o Dino Nerd Jurassic E hoje eu vou estar falando a verdade pra vocês sobre a bolota nerd Então, bora lá Bom galera, 3 horas atrás eu lançou um vídeo falando que ia desistir do canal Daí os inscritos ficaram chocados Daí, na cara, eu também, ó, não vou mentir, eu também fiquei triste Mas logo em seguida eu revi o vídeo e vi esse troll Eu vi esse troll aqui, ó Daí, eu percebi que logo de cara era trollagem E... então galera, pelo amor de Deus, galera Cê não, cê não vim dizer que cê não vira esse troll Ih, como é? Que cê não vira esse troll aqui não Então, uma boa notícia A bolota nerd não vai desistir do canal E então, eu só fiz esse vídeo aqui pra falar Sobre que a bolota nerd não vai desistir do canal E esse foi o vídeo, foi bem curto Só foi pra falar a verdade pra vocês Que a verdade não tem preço A verdade tem que ser dita Então, é... Eu falo... é... A bolota nerd não vai desistir do canal Então, é... Se inscreva no canal, deixa o like E ativa os sininhos E fico com Deus e até mais Fui!